Nós, estudantes, também íamos ajudar outros grupos mais pobres. Nós teríamos menos desigualdade. Não haveria tanta concentração de renda. Você não teria hoje essas cidades inchadas. Seria um outro Brasil se não tivesse havido o povo. Ia aconteceria, não sei o que, a gente fala muito, né? Porque é aquela coisa que a gente estava na expectativa e vem isso tudo interrompido. Ia acontecer, iria, seria, teria. Na gramática, esse tempo verbal que parece uma promessa que não foi cumprida é o futuro do pretérito. Um futuro que não deu certo, que ficou no passado sem nunca ter conseguido virar presente. Eu acho que 1964 interrompeu um processo de país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. 1964 interrompeu um processo de país. Desde que começamos a ler e entrevistar as pessoas sobre os 60 anos do golpe que submeteu o Brasil a 21 anos de ditadura militar, essa ideia da interrupção sempre esteve presente. E com ela, muitas perguntas. Que projeto estava sendo colocado em prática e foi interrompido? Quem não quis que esse projeto virasse realidade? E o que foi construído no lugar? Qual futuro foi interrompido antes do tempo? Eu sou Eliane Gonçalves. Eu sou Sumaya Vilela. E essas perguntas nós vamos tentar responder a partir de agora. Golpe de 64. Perdas e danos. Primeira temporada. Futuro interrompido. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores, achando-se, portanto, na casa 178 senhores congressistas. 178 congressistas. Somando senadores e deputados federais, o Congresso Nacional tinha 634 parlamentares. Quer dizer, a sessão convocada às pressas no dia 1º de abril de 1964 não chegou a reunir nenhum terço do parlamento. Brasília estava sitiada, estradas e o aeroporto fechados naquela quarta-feira. A presente sessão das casas conjuntas do Congresso Nacional foi convocada, a fim de que esta presidência pudesse fazer uma comunicação. Já estamos na madrugada do dia 2 de abril. Esse aí é o senador Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, opositor do presidente da República, João Goulart, e filho de um dos maiores fazendeiros do país. Tinha até moda de viola para falar do pai de Auro. Pois bem, foi o filho do rei do gado quem conduziu uma sessão tumultuada e a jato. Eu peço licença ao nobre deputado, eu não posso permitir que o nobre deputado prossiga numa questão de ordem que não diz respeito à ordem dos trabalhos da casa. Os ânimos acirrados não eram por acaso. Naquele momento havia um golpe de Estado em marcha, literalmente. No dia 31 de março, cerca de 6 mil soldados, comandados pelo general Olímpio Mourão Filho, tinham saído de Juiz de Fora, em Minas, e vinham marchando pelo que hoje é a BR-040, em direção ao Rio de Janeiro, numa rebelião, para derrubar o presidente João Goulart. Aquela sessão no Congresso Nacional, pouco mais de 36 horas depois do levante, tentava dar um ar de ilegalidade ao golpe. Como o Jango não era acusado pelos crimes de responsabilidade previstos na Constituição em vigor na época, a manobra foi alegar que ele se ausentou do país sem autorização do parlamento. O que não tinha acontecido. O primeiro secretário do Congresso era o governista Adalberto Sena, do PTB. Ele até leu a mensagem do ministro-chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, para avisar que o presidente estava no Brasil e se organizava para resistir. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a vossa excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra a frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Não adiantou nada. E no grito, Auro Moura decretou que a presidência da República estava vaga. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação a céfala. Não é verdade! Não é verdade! Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mistério que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional, como poder civil, imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da República. Em 2013, o Congresso Nacional anulou essa sessão. Um ato simbólico para mostrar que o nome do que aconteceu em 1964 é golpe mesmo. O que não tem jeito de anular é o tempo que passou. Faz 60 anos que esses acontecimentos entraram para a história. Foi o estopim de uma disputa travada nas ruas, jornais, rádios, palanques, plenários, discursos, projetos de lei. E sim, corações e mentes. Uma disputa por qual Brasil seria construído a partir dali. Vamos voltar para pouco mais de 15 dias antes do golpe. Rio de Janeiro, 13 de março de 1964. Uma sexta-feira, 13. Dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir instrução nas escolas. Esse é João Belchior Marques Goulart. Nome político, João Goulart. Ou simplesmente Jango, um gaúcho de São Borja, filho de fazendeiro, criador de gado. Mas, discípulo de Getúlio Vargas e membro do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, ele fez carreira se aliando ao setor sindical. Ainda presidente, Jango falava para cerca de 200 mil pessoas na central do Brasil. Uma gigantesca estação ferroviária que fica no centro do Rio de Janeiro. Dirijo-me também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que recebem e que pagam em sofrimento, pagam em miséria, pagam em privações o direito de ser brasileiro e de trabalhar de sol a sol pela grandeza desse país. O palanque era mais baixo que as cabeças da multidão. Jango apertava as mãos dos presentes com facilidade. Com ele estavam a primeira-dama, Tereza Goulart, o deputado Leonel Brizola, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, José Serra, na época presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, vários ministros e outros políticos da base do governo. Olha, é um áudio antigo, gravado em fita de rolo, algo que muitos ouvintes não devem nem imaginar do que se trata. Enfim, é antigo e o registro tem algumas falhas. Como se a reação ainda fosse dona da democracia. Essa é uma alfinetada de Jango na oposição. Elas se repetem o tempo todo no discurso. Em vários momentos, João Goulart fala em democracia e defende algo que parece redundante. O de que, para ter democracia, é preciso ter participação popular. Não era um exagero. A imprensa diariamente abria espaço para os opositores do governo insinuarem que Jango tentaria um golpe. O Jornal, 6 de março de 1964. Os líderes oposicionistas temem que o presidente João Goulart, armando um atentado contra si próprio durante o comício do dia 13 na Guanabara, a pretexto de revanche, venha decretar o estado de sítio. Jornal do Brasil, 8 de março de 1964. Deputados à frente parlamentar nacionalista passaram a preocupar-se de modo especial com uma ofensiva extralegal do presidente da república através de emenda constitucional considerada de todo absurda. Os cartazes erguidos pelo público que compareceu ao comício davam sinais do que o povo esperava. O povo pede reformas. Agrária, urbana, eleitoral, tributária, universitária e bancária. Abaixo com os latifúndios e os trustes. Está na hora do monopólio integral. Tudo do petróleo para a Petrobras. O Brasil não é quintal de Kennedy. A nossa pátria tem soberania. Na lei ou na marra. Esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Esse comício foi organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores e pela UNE. Essa é a Yara Cruz. Hoje ela é jornalista e diretora da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu assisti o comício, né? Eu era estudante. Eu era afiliada à União Metropolitana dos Estudantes, que era ligada à Unióbio. Estudantes, a mocidade é a esperança de um Brasil melhor. Prestigiem o comício das reformas com Jango. Movimentos sociais organizaram o comício. E jingos, como esse que você ouviu aí na voz impostada do locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ajudaram a convocar estudantes, trabalhadores, militares. Atenção para a palavra de Roberto Morena, secretário da Comissão Permanente das Organizações Sindicais do Estado da Guanabara. Dia 13 de março, deve de assinalar para todos os brasileiros, principalmente para a classe trabalhadora, para os camponeses, para os estudantes, para os intelectuais, para todos os patriotas democráticos, o início de uma campanha séria, profunda, para que realizemos, de fato, as reformas tão necessárias ao nosso país. Mais proprietários, mais consumidores, mais alimentos, mais justiça social. Tudo isso a reforma agrária proporcionará ao povo brasileiro. Compareça ao comício das reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17 horas e 30 minutos, em frente à central do Brasil. E nós estávamos lá, no meio do povo, confrontando, gritando palavras de ordem, aquelas coisas. Eu já tinha 20 anos. A gente esperava fortalecer o governo João Goulart para ele conseguir implantar as reformas de base. A Iara nos ajudou a chegar no ponto, as reformas estruturais de base, um pacote de medidas para tentar mudar os problemas estruturais do Brasil. Naquela época, um país com quase 80 milhões de pessoas, metade delas vivendo na zona rural. A taxa de analfabetos era de 40%. Esse povo, aliás, não tinha direito ao voto. Falando de improviso, Jango explicou em 65 minutos as principais propostas das tais reformas. A mais alardeada delas, a reforma agrária. Antes de subir ao palanque, Jango assinou um decreto que declarava de interesse social as terras beneficiadas com saneamento e açudes da União, as margens de rodovias federais e de ferrovias que, dependendo do tamanho da função social, seriam desapropriadas. A reforma agrária não é capricho de um governo, de uma pessoa, ou de um programa de partido. A reforma agrária é produto da inadiável necessidade de todos os povos do mundo. A reforma eleitoral dava, na prática, o poder do voto para os analfabetos. Porque é uma exigência do nosso desenvolvimento e da nossa democracia. Refiro uma reforma eleitoral, a reforma ampla, que permita a todos os brasileiros maior de 18 anos também ajudarem a decidir do seu destino. Na educação, já estava em curso um ambicioso Programa Nacional de Alfabetização. Agora, eram anunciadas mudanças no ensino superior. Também está consignada, nesta mensagem, a reforma universitária reclamada pelos estudantes brasileiros. A reforma urbana controlava a especulação imobiliária, criando regras para o preço dos aluguéis. Trata-se do decreto que vai regulamentar o preço extorsivo e abominável dos apartamentos que encontram esse barril. No campo econômico, Jango assinou, no mesmo dia, um decreto para encampar, quer dizer, estatizar, as refinarias de petróleo particulares em solo brasileiro, em benefício da Petrobras. A partir desse instante, a Capuava, a Ipiranga, Manguinho, Amazônia e destilaria rio-grandense pertencem ao povo porque pertencem ao patrimônio popular. As reformas tributária, bancária e administrativa também estavam no pacote. Mas para garantir tudo isso, era preciso uma reforma constitucional. Não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria a necessidade a necessidade de trabalhadores da revisão da atual constituição da nossa república que não atende mais aos anseios do povo e aos anseios de desenvolvimento dessa nação. As propostas davam esperança a jovens como Carlos Moura, na época, um advogado recém-formado. Eu tive a oportunidade de ver o espaço em frente na central do Brasil lotado, lotado, lotado de gente que foi aplaudir o presidente João Goulart. Eu tinha 24 anos e eu advogava para camponeses e militava no sentido da reforma agrária, que é uma reivindicação pela qual muitos brasileiros e brasileiras lutam até hoje. É falando dessas propostas que historiadores como Daniel Arão, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acabam voltando a conjugar aquele tempo verbal melancólico, o futuro do pretérito. Eu valorizo muito esse programa das chamadas reformas de base. Ele, de modo geral, é muito subestimado pelos estudiosos que consideram que era um projeto muito retórico, um conteúdo pouco preciso. Eu penso ao contrário. O programa das reformas de base, caso aplicado, ia transformar profundamente o país. Era um projeto de Brasil alternativo ao que, afinal, prevaleceu com a ditadura. Teria condições de construir um país mais justo, mais solidário e mais democrático também. Claro que as tais reformas não iam agradar a todo mundo. Mas, para o historiador Rodrigo Pato, da Universidade Federal de Minas Gerais, era preciso algo a mais para unificar a oposição. A ideia de fazer algumas reformas sociais afetou alguns grupos conservadores, alguns grupos de direita e mobilizou esses grupos contra algumas das reformas de base. Mas, o que eu digo, e eu digo isso há 20 anos, é que o elemento que uniu a todos os grupos que deram golpe não foi uma oposição às reformas em si. O que uniu esses grupos foi uma oposição aos grupos de esquerda, ao governo João Goulart e aos movimentos sociais orientados pelo campo progressista. Já as provas de que as reformas tinham apoio popular ficaram, por anos, trancadas em alguma gaveta. Uma pesquisa do Ibope feita dias antes do golpe mostrava que quase 70% dos entrevistados aprovavam as propostas. O levantamento ouviu moradores de São Paulo e foi encomendado pela Fecomércio, que reúne os sindicatos patronais dos setores de comércio e serviços. Só que essa pesquisa foi tornada pública somente 40 anos depois. Mesmo assim, muitas pessoas apoiaram o golpe. Olha o Daniel Arão da UFRJ aí de novo falando sobre essa aparente contradição. Porque houve ali do ponto de vista das direitas a capacidade de mobilização do povo para dizer ao povo que o que estava em discussão não era a ordem brasileira, era a civilização cristã. E aí infundiram o medo do comunismo e as forças progressistas não souberam defender da melhor maneira. E quem queria deixar tudo como estava apelou para um fantasma que na época assombrava meio mundo. Eram tempos de guerra fria. O mundo estava dividido em dois. De um lado os Estados Unidos. Do outro a extinta União Soviética. E o comunismo encarnava o maior inimigo do Ocidente. Isso está profundamente ligado não só à divisão do mundo em duas partes a parte capitalista e a parte comunista. Esse é o professor de História da Universidade Federal de São Carlos João Roberto Martins que estuda o militarismo no Brasil. Mas também está ligado ao fato de que desde a fundação da Escola Superior de Guerra final dos anos 40 entrou no Brasil com muita força um conjunto de ideias chamada doutrina de segurança nacional e que dizia que a principal luta que dividiu o mundo era a luta da civilização cristã contra o comunismo. Comia criança. Essa é isso que a mãe falava que o comunista ele comia criança. O fotógrafo Jorge Araújo tinha 15 anos em 1964 e não se esquece do que significava qualquer sinal de proximidade com o sistema político dos bolcheviques. Isso era pregado para todas as crianças e um dia se eu falei para ela que era comunista ela era batendo na minha boca não que a minha mãe tinha gostado não. Eu falei não diga isso. Sabe fake news? Elas não foram inventadas pelo tiozão do zap mas precisava mesmo disso? De novo Rodrigo Pato. Eles não teriam conseguido derrubar o João Goulart e fazer o golpe daquela maneira se o tom dominante fosse abaixo as reformas. Por isso que o tom dominante era abaixo o comunismo abaixo a subversão abaixo a desordem isso unia desde o fazendeiro reacionário até figuras de classe média urbanas que não eram contra distribuir terras. É nesse contexto mais complexo em que as reformas de base estavam inseridas e não tem aí como esquecer o apoio dos Estados Unidos ao golpe. E houve ação direta primeiro com diplomacia o caso da Aliança para o Progresso um acordo de cooperação feito em toda América Latina com uma agenda que até lembrava as reformas de base reforma agrária industrialização o fim do analfabetismo mas a prática era assistencialista. Distribuir alimentos sobretudo leite em pó era um leite horrível não diluía nem a pau dentro do café. Mari Lúcia Moura foi presa e torturada na ditadura. Hoje ela é um dos principais nomes do jornalismo científico no Brasil mas lá nos idos de 1960 era uma adolescente de classe média baixa de Santa Luzia do Lobato subúrbio de Salvador. Distribuir alguns alimentos básicos ali na população de baixa renda foi um trabalho intenso feito nas periferias urbanas do Brasil. E quando o golpe foi consumado teve até navios e aviões preparados para zarpar dos Estados Unidos para o Brasil caso houvesse resistência à operação Brother Sun. Os Estados Unidos também influenciaram parte dos militares a parte claro que deu o golpe mas segundo o professor João Roberto Martins naquela época havia no Brasil também o militar progressista havia uma divisão profunda dentro dos militares uma que depois devia se chamar cruzada democrática que deu o golpe de Estado para eles o principal problema do mundo era o avanço do comunismo então naturalmente eles eram favoráveis a uma aliança com os Estados Unidos e eles também eram favoráveis à entrada de capital estrangeiro para vamos dizer o que eles chamavam de promover o desenvolvimento nacional mas havia uma outra ala que ela desapareceu porque ela foi duramente reprimida a partir do golpe e hoje em dia não existe no exército uma ala progressista aonde dentro inclusive havia um outro oficial comunista mas de um modo geral a ala nacionalista ela era favorável à autodeterminação dos povos inclusive do Brasil ela participou ativamente da campanha do petróleo é nosso pela criação da Petrobras e ela fez parte do grande movimento nacionalista popular que existiu até o momento do golpe e que foi derrotado pelo golpe tinha militar progressista até entre os generais mas o caldo entornou o mesmo foi com os militares de baixa patente com soldos baixos condições de trabalho precárias e sem direito ao voto eles vinham se insubordinando e o apoio de Jango a esse grupo ajudou a acelerar o golpe e falando de militares e comunismo aqui a gente precisa dizer que havia sim comunistas apoiando as reformas de base um exemplo que une esses dois mundos é Luiz Carlos Prestes esse personagem quase mítico da história brasileira e que pressionava pela esquerda o governo de Goulart mas esse fato está longe de indicar que havia uma influência predominante dos comunistas no governo como frisa Rodrigo Pato Goulart nunca foi comunista o João Goulart era um político trabalhista da escola do Getúlio Vargas que era a favor de distribuir um pouco de renda era a favor de melhorar salários direitos trabalhadores Pato continua a falar sobre o perfil do Jango no nosso próximo episódio será a vez de voltar um pouco mais no tempo para lembrar o golpe não começou em 13 de março no comício da central do Brasil e as reformas de base não eram uma novidade e se a esquerda coloca o bloco na rua para defender o projeto a direita reage e aposta nas mulheres como a linha de frente da mobilização popular conservadora convidam-se as mulheres de São Paulo de todos os credos e de todas as nacionalidades para participarem da marcha da família com Deus pela liberdade é o golpe disputando a preferência popular futuro interrompido é a primeira temporada do podcast o golpe perdas e danos essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional veículo da empresa Brasil de Comunicação a EBC então já salva nosso perfil e não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui isso nos ajuda a chegar em mais gente esse podcast é idealizado e narrado por Eliane Gonçalves e por mim Sumaya Vilela a concepção de pauta da primeira temporada é da Eliane e eu desenhei a segunda temporada a nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto pesquisa histórica produção entrevistas roteiro montagem e pós-produção no geral contamos também com a valiosa e sensível participação da Fran de Paula no projeto ela também faz produção entrevistas contribui com enfoques enfim tamo junto a Fran muito obrigada a edição parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arco Verde ela também é a nossa incentivadora de sonhos oficial valeu Bia a identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio foram feitas por Jailton Sodré a partir das composições gentilmente cedidas pelo nosso colega Nelson Lim já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos Dilson Santa Fé e Luciano Barroso fazem a narração dos recortes de jornal da época as leituras dos cartazes são feitas por Sayonara Moreno Guilherme Strozi Carol Barreto Lucas Por Deus Leão Gésio Passos e Daniel Ito obrigada pessoal a versão do episódio em libras divulgada no YouTube é feita pela equipe da EBC usamos material histórico do acervo da EBC do Arquivo Nacional e do Senado Federal também usamos trechos de músicas de Tião Carreiro e Pardinho Gonzaguinha Jackson do Pandeiro e Baden Powell e Lula Freire na voz de Elisete Cardoso tudo com fins jornalísticos agradecemos a Bia Aparecida Lucas Kraus Denise Assis Carlos Santana Sandra Arueira Jorge Ferreira Piero Lerner Paulo Pinto Nelson Lim Elaine Cruz e Mara Regia pela ajuda com contatos informações e apoio em geral e principalmente obrigada a você que nos ouviu até aqui se você puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast nós agradecemos muito por favor deixe uma mensagem em ouvidoria arrobaebc.com.br ou no site ebc.com.br barra ouvidoria também dá para fazer uma manifestação em libras para o número 61998621971 tchau e até a próxima